E aconteceu de novo. Eu estou falando de furto de cabos de alta tensão dos poços da Caema, dessa vez o P24, que fica aqui no conjunto da Vale, em Santa Inês. Por conta do roubo desse cabo, pelo menos 4 mil residências vão ficar sem água nos próximos dias. Vila Militar, parte do bairro Canecão e os bairros aqui próximos, que são abastecidos por esse poço, que agora, por conta do roubo desses cabos, vai ficar parado enquanto a Caema está resolvendo a situação. Sobre esse assunto, eu vou falar com o Juliano Souza, que é o gerente da Caema aqui em Santa Inês, e ele vai dar maiores detalhes de como é que ficou essa situação, como é que está essa situação a partir de agora, por conta do roubo desse cabo aqui no conjunto da Vale. Juliano, mais uma vez, infelizmente. Pois é, rapaz, está ficando uma coisa rotineira e ruim para a população de Santa Inês. Desta vez nós tivemos aqui o Poço 24, os seus cabos que alimentam a sua bomba, furtados por vândalos e dando um prejuízo muito grande para a companhia e particularmente para a população, que até enquanto a gente resolve essa situação, infelizmente vai ficar sem água. Já esta não é a terceira, quarta vez que isso vem ocorrendo aqui em Santa Inês. Está ficando um negócio muito chato, porque além dos danos financeiros que a companhia sofre em razão disso, também tem a questão do prejuízo da população que fica sem água enquanto a gente resolve a situação. Desta vez, além do cabo que foi levado, também o quadro de comando foi danificado, que também não é barato. Exatamente. Foi roubado um disjuntor desse quadro de comando e algumas outras peças que giram o preço da recuperação do negócio desse, fica entre 3 a 4 mil reais. É revoltante esse tipo de situação, porque está virando uma rotina ruim. A caema corre para resolver um problema como este, o bandido vai lá, furta, vende para outro bandido, que é o receptor, e aí fica a população à mercê desse tipo de gente. Ruim, né? Péssimo para a população, cerca de 4 mil residências vão ficar sem água. E como você falou, o sentimento de revolta, até por ter pessoas que compram. Só existe um roubo desse aqui porque tem gente que compra esse material, né? Pois é, e é pessoa especializada, porque isso aí não é qualquer um que vai chegar, cortar um cabo desse de alta tensão, que corre o risco de morte. A pessoa que faz isso sabe o que está fazendo.